Mas esse é o tio Juventus, velho. Mas contrapontando o Davi Carabaro quando perguntou para o Sêneca sobre o casamento, segundo um outro grande sábio da antiguidade, um tal de Sócrates, o casamento envolve as quatro operações matemáticas. Ou seja, é uma soma dos sentimentos, é uma multiplicação dos problemas, uma diminuição da liberdade e uma diminuição da liberdade. E segundo um outro grande pensador, também antigo, um tal de Confúcio, o amor tem origem na paixão, e a paixão vem de patos, que no latim significa doença, o que se presume que a paixão é uma doença. Então, como tudo quanto é doença tem que ter um remédio, foi descoberto pelo carburo 14, na Babilônia, o remédio para essa doença que é a paixão. Pois o remédio chama-se casamento. O casamento cura qualquer paixão. Acaba qualquer paixão. E segundo o tio Juvencio, velho, que é o filósofo campeiro, o casamento no começo o marido fala e a mulher ouve. Depois a mulher fala e o marido ouve. E no fim os dois falam e os vizinhos que ouvem. Mas, meus amigos, o importante é levar uma vida sadia. Fazer ginástica todos os dias, pois o vivente, quando morrer, morre em boa fome. E, na verdade, é o seguinte, pessoal. Vamos viver a vida como se cada dia fosse o último. Porque um dia desses a gente dá certo. Mas, pessoal, o importante é não viver preocupado. Porque, no fim, tudo dá certo. E, se tudo não deu certo até agora, é porque o fim ainda não chegou, inclusive. Inclusive, eu não quero a pistela bem chinchada do compadre Lagoa, inclusive. O compadre Gervécio e primo dele também... O que era de tudo parede. É o tal de Dinarte. Dinarte não, Dinarte é o outro prêmio dele. Mas é o tal de Cervério. O Cervério era domador de ponte, bêbado, que era um chico. E, daí, um dia, o Cervério tinha casado. Casado há muito tempo. Chegou lá e chegou um nego velho lá no pontão. Diz que era de Macumba e coisa lá. Desfazia esses trabalhos e coisa. E o ser velho chegou apavorado e disse, eu vou ter que pegar esse nego velho aí, porque eu estou mal. Mas o que, mano? Não, eu vou para lá, correndo. Diz que o senhor desfaz esse trabalho. Diz, mas o que que... Foi o seguinte. Isso foi uma praga que um padre me rogou. E eu estou apavorado. Diz que padre, quando roga praga, também é uma praga, tá? Daí o nego velho diz, mas escuta aqui. Mas, pelo menos, tu me diga o que que praga foi. Qual é a praga? Ele diz assim. Eu vos declaro marido e mulher. Ah! Demais! É! 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 Obrigado.